Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu resolvi fazer um videozinho com uma reflexão que eu acho importante pra vocês sobre vida com cães, treinamento, adestramento, ajuste de comportamento canino e tudo mais, tá? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre... a gente sempre usa um termo que é treino é vida, né? É o que você faz com o seu cachorro todo dia. E eu tava dando uma lida nos comentários que vocês deixaram pra mim recentemente e as vezes eu percebo que as vezes as pessoas não tem uma noção tão clara do que realmente é o treinamento de cães, tá? Então eu quero fazer esse vídeo pra explicar um pouquinho melhor pra vocês qual a minha visão em relação a isso pra vocês entenderem como ajustar melhor a vida de vocês com seus cães, tá? Algumas pessoas deixaram alguns comentários, normalmente falando sobre alguns dos problemas que os cachorros têm cachorros que pulam demais, cachorros que são muito agitados e assim vai. Muitas de vocês que me mandam perguntas desse tipo e as vezes mensagens pelo Instagram, pelo Facebook eu sempre respondo e pergunto o que vocês fazem com seus cachorros todos os dias. Eu pergunto se as pessoas treinam. Muitas pessoas dizem que treinam. Mas eu acho que o que eu quero deixar claro pra vocês entenderem aqui é o seguinte Quando a gente fala que treino é vida, é que treino é vida de verdade. Quando a gente fala de gerenciamento da vida do cachorro, é um gerenciamento em tempo real, full time, no tempo integral, tá? O que que isso significa? Muitas pessoas têm cães que são relativamente tranquilos até, mas são cachorros que não estão acostumados a ver as pessoas com o olhar mais relevante. Por que que isso acontece? Quais são os exemplos desses cachorros, né? Normalmente são cachorros que são tranquilos em casa até um certo ponto, não necessariamente tem comportamento destrutivo aqui e ali, mas ficam super agitados quando alguém chega, ou pulam nas pessoas, ou latem demais e assim vai. Ou em alguns casos você vê cachorros com comportamento mais possessivo, cachorros que começam a rosnar para os donos e assim vai. Eu acho que o grande erro que as pessoas cometem de forma geral com seus cães é pensar no treinamento simplesmente como algumas sessões aqui e ali. E parte do dia a gente quer viver a vida sem ter que se preocupar tanto com o cachorro. A gente basicamente quer que o cachorro faça parte do contexto, mas não necessariamente dando tanta direção porque isso requer muita energia da nossa parte. Mas isso é exatamente aí que começam todos os problemas que as pessoas têm com seus cães, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Quando um cliente me procura, eu converso com a pessoa, eu vou na casa da pessoa e faço uma consulta, eu faço aulas consecutivas. O que eu tento mostrar para as pessoas é como modificar o seu estilo de vida para que você adapte o seu cachorro nele de uma forma que você seja constantemente relevante. Você só vai ser constantemente relevante para o seu cachorro se você está constantemente dando direção. O que é dar direção para o cachorro? É dizer o que o cachorro tem que fazer. Eu acho que para muita gente isso acaba sendo um peso porque as pessoas não querem ter esse grau de responsabilidade porque elas não imaginam que elas precisam fazer tudo isso com o cachorro. Claro que existem um ou outros cachorros mais fáceis, mas eles não são a maioria, eles são a raridade. Então, eu falei sobre isso num vídeo recente que eu fiz. Quando eu falo de você dar direção para o seu cachorro o dia inteiro, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês sabem que eu tenho três cachorros aqui agora. Eu tenho a Kika, que é a minha mais velha, que está mais ou menos com 11 anos. A Lúcia, que tem 10, e eu tenho a Ema, que tem 10 meses. A Ema ainda vai fazer um ano só em abril. O que é que eu faço com as cachorras aqui, tá? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou dando direção para elas. O que isso significa? Elas dormem na caixa de transporte. Eu acordo de manhã, a partir do momento que eu vou tirar elas da caixa de transporte, eu já tenho que estar presente, de corpo, alma e mente na equação. Então, isso significa que antes de eu tirá-las da caixa de transporte, eu tomo banho, eu arrumo meu quarto, eu troco de roupa. Quando eu vou até a caixa de transporte, eu já estou pronta para fazer alguma coisa com elas. Então, eu vou exigir as regras a partir do momento que eu abro essa porta. Eu abro a porta da caixa de transporte, eu levo elas para ir no banheiro imediatamente. Elas vão beber água, elas vão no banheiro, eu troco o tapete higiênico e eu vou alimentar elas. Depois que eu alimento elas, a Kiki e a Lúcia voltam para a caixa de transporte, eu saio para caminhar com a Ema. Então, vocês que estão me acompanhando no Instagram, vocês estão vendo eu fazer isso. Eu estou dividindo esses passeios, porque eu quero que a Ema fique sensacional na condução da guia. Ela está indo super bem e eu quero que ela não dependa das outras duas cachorras, tá? Por que isso? Existe uma diferença de idade muito grande entre elas e eu quero que os meus cachorros todos sejam independentes um do outro. Eu quero que eu seja mais importante. Então, de vez em quando eu saio com as três juntas e saio. Mas eu primordialmente estou dividindo o meu dia assim, tá? Então, eu faço minha caminhada com a Ema. Até porque a Ema precisa de mais experiências diferentes. Ela ainda precisa passar por várias etapas de aprendizado, que é a Kiki e a Lúcia já passaram. Então, ela sai comigo, a gente faz uma caminhada de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. Eu tento fazer o máximo de experiências com ela, levar ela em lugares diferentes, apresentar ela para cenários diferentes. Enquanto eu estou fazendo tudo isso, eu estou corrigindo ela, direcionando ela. Ou seja, eu estou sempre reforçando a posição que eu quero que ela fique na caminhada comigo. Quando eu faço as paradas, eu peço para ela se deitar e esperar. Eu estou sempre orquestrando e organizando como ela vai se comportar quando a gente encontra pessoas e outros cachorros no nosso caminho e por aí vai. Então, eu quero que as regras fiquem super hiper claras para ela. Então, eu faço esse trajeto com ela, volto para casa. Ela bebe água, eu ponho ela para descansar de novo na caixa de transporte. Aí eu pego a Lúcia e a Kika e faço o mesmo processo. A Lúcia e a Kika são minhas cachorras mais experientes. Então, elas já sabem muito mais coisas, elas são muito mais tranquilas. Então, eu faço a caminhada com elas, faço o mesmo processo com elas, levo elas em lugares diferentes, assim como eu faço com a Emma. Mas em outra dimensão, porque elas estão mais experientes em relação a isso. E eu quero ter a liberdade de poder sair, de repente, com uma cachorra só. Como recentemente eu fui no salão cortar o cabelo, levei só a Lúcia. Como eu fui no shopping, levei só a Emma. E às vezes eu quero almoçar, levei só a Kika. Eu não quero que os cachorros dependam do outro. Ter três cães é uma responsabilidade grande. Eu quero que elas saibam andar juntas, mas eu quero que a referência maior seja eu. Quando eu volto, eu trago elas duas, elas bebem água e assim vai. Então, se eu tiver que sair para atender um cliente, elas vão voltar para cá, elas vão voltar para a caixa de transporte. Eu vou voltar, vou pegar a Emma, ver se ela precisa ir no banheiro de novo. Depois ela volta para a caixa de transporte. Se eu tiver que sair para atender o cliente, elas voltam. Muita gente vai dizer, nossa, muito tempo na caixa de transporte. Não. Isso se chama gerenciamento de espaço. Eu não estou dando oportunidade para nenhuma delas errarem. Elas ficam aqui, eu ligo o ar-condicionado, eu ponho uma musiquinha, elas ficam super tranquilas na caixa. É um lugar que elas gostam de descansar. Vamos supor que eu volte, eu fiz meus atendimentos, eu volto para casa. Eu volto para casa, eu vou fazer o mesmo processo que eu faço quando eu acordo. Tiro elas da caixa, levo para ir no banheiro, troco o trampete higiênico, vou dar a alimentação delas. E aí, nesse final do dia à noite, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer duas estão no place, eu ponho uma na esteira, depois a gente faz um rodízio, depois eu faço alguns treinos em casa. Seja de condução na guia, de pequeno recall, seja o que for, a gente faz aqui dentro de casa, tá? A Raquel, onde entram as atividades do seu dia a dia? Agora, nesse momento que eu estou sentada gravando esse vídeo, as pessoas estão dormindo aqui, nesse ambiente onde eu estou, tá? A Ema está na caixa de transporte fechada, Kiki e a Lúcia estão com a caixa aberta, mas elas escolheram voluntariamente deitar lá. Por quê? Porque é um lugar que elas estão acostumadas a ficar. Vamos supor que eu tivesse, como eu estive hoje, veio um entregador aqui de manhã, trazer a máquina de lavar. O que elas fizeram? Estiveram as três na caixa de transporte enquanto eu recebia essa pessoa. Ah, Raquel, que hora você almoçou? Quando eu fiz o meu almoço, as três estavam na cozinha, deitadas, esperando eu fazer o meu almoço. O que que isso é? Treino. Eu estou treinando a tolerância delas na cozinha, enquanto eu mexo com comida. Enquanto eu estou varrendo a casa, elas estão no place. Então, a gente fala muito sobre controle de impulso e respeito de espaço, principalmente quando a gente tem dois ou mais cães. Mas, para vocês que têm um cachorro só, eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem de incluir o cachorro nesse roteiro. Parece que eu estou sendo muito disciplinador e tem gente que me chama de general, mas meus cachorros não erram, porque não existe chance para eles errarem, tá? Claro que a Emma ainda é jovem, então ela precisa de mais supervisão. Mas é importante que ela aprenda desde já a fazer certas coisas. Então, ela é uma cachorra que tem dez meses. Ela sabe ficar comigo na cozinha, deitada, esperando se eu tiver que ficar na cozinha durante meia hora, quarenta minutos ou uma hora e meia fazendo comida. Ela já sabe fazer isso, porque ela faz isso desde que ela veio para cá. Vocês podem ver em vários vídeos meus que eu estou sempre com a guia com ela. Muitas vezes ela está de guia e as outras meninas não. Porque as meninas já têm essa mudança de estado mental. Elas sabem participar desses ambientes, dessas situações sem me incomodar. A Emma ainda precisa de um pouco mais de supervisão, mas muitas das vezes ela está solta também. Porque ela já sabe o que ela precisa fazer. Faz uma diferença enorme quando você inclui seu cachorro nesses pedaços da sua vida, sempre dando direção. Então, o que é que fez, o que é que faz as cachorras se comportarem melhor? A minha habilidade de mostrar para ela o que elas podem e o que elas não podem fazer. É quando a gente fala de motivação e correção, tá? Eu uso a cloroeletrônica com meus cachorros todos, tá? Isso para mim foi uma virada de jogo, facilita muito no processo para você. Principalmente quando você está em casa e tem coisas para fazer. Assim, a cloroeletrônica, muitas pessoas pensam na cloroeletrônica como treino externo, coisas lá fora, recalls, que são hiper importantes. Mas dentro de casa, ela te dá uma liberdade grande também. De não precisar ficar com o cachorro na guia o tempo inteiro. E você poder intervir à distância. Então, eu tenho uma situação aqui em casa que acontece com muita gente que traz um cachorro jovem para uma casa que já tem cachorro. A Emma gosta muito das cachorras. Principalmente da Kika. Então, ela tende a querer ficar sempre junto com a Kika. Sempre em cima da Kika. Então, a cloroeletrônica me ajudou muito a estabelecer esse espaço. Por mais que eu tenha uma presença forte, firme, e ela me respeita bastante, eu quero que ela entenda que ela vai ganhar mais liberdade conforme ela aprenda a respeitar. Não que ela faça nada de errado com a Kika, mas ela gosta muito de ficar em cima. Ela gosta dessa presença da Kika. E a Kika é demais para ela. Então, eu não quero que ela faça isso com a Kika nem com um cachorro nenhum. Já com a Lucy, não existe isso. Porque a Lucy não é muito chegada na Emma. Então, esse é um outro exemplo legal para vocês verem. Que os cachorros não precisam se amar. Muita gente me pergunta. Ah, Raquel, eu quero que meus cachorros fiquem bem. Eu quero que eles brinquem. Eu quero que eles interajam. A Emma está aqui em casa há cinco meses. A Lucy nunca interagiu com ela. Nunca. A Lucy não gosta da Emma. Ela não é uma cachorra que gosta de outros cachorros. Ela gosta da Kika. Ela não faz nada com cachorro nenhum. Ela fica na Bela, mas ela gosta do espaço dela. A Lucy é uma cachorra bem reservada. Bem cabreirinha, assim como eu gosto de falar. Então, ela demora muito para gostar de pessoas, de cachorros, seja do que for. Então, ela é muito no espaço dela. Então, ela evita a Emma. Ela deixa isso bem claro. E você sente que a Emma não busca essa interação mais com ela. Mas elas vivem juntas todos os dias aqui. Então, o fato dos cachorros não terem... Dois cachorros não terem essa conexão. Não significa que eles não podem viver bem. Elas vivem super bem aqui. Elas não enchem o saco uma da outra. Não ficam em cima de uma outra. Eu faço vários exercícios com elas juntas. Vocês vão ver em vídeos. A gente faz places juntas. A gente faz várias coisas juntas. Caminhamos juntas, fazendo várias coisas juntas. Mas não tem esse momento, tá? Eu acho que, assim, é muito mais saudável quando você estabelece essa relação de respeito. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, independente de vocês terem dois, três ou quatro, cinco cães, Eu quero que vocês entendam como é importante essa questão de gerenciar o espaço. Vejam que eu uso bastante a caixa de transporte ao longo do dia, em várias situações diferentes. E como isso me ajuda a manter o meu ambiente calmo e tranquilo com essas três cachorras aqui, tá? O que eu faço quando elas estão fora da caixa é sempre um momento de direção. Mesmo com as minhas duas cachorras mais velhas que já sabem o que fazer. Então, se você tá sentado assistindo filme, direção é pôr o seu cachorro no place enquanto você tá assistindo filme. Isso é um treino. Quando você tá cozinhando, pôr o seu cachorro no place deitado na cozinha, no tapete da cozinha, enquanto você tá cozinhando, é um treino. Quando você sai pra caminhar com o seu cachorro, manter o cachorro do seu lado, é um treino. Se você vai no salão, cortar o cabelo e o seu cachorro tá sentado, deitado no chão, pôr ele deitado no chão e corrigir ele quando ele faz alguma coisa errada, é um treino. E por aí vai, tá, gente? É isso que eu quero dizer que treino é uma coisa que você faz todo dia. Então, quando você tá em casa e você tá ou quer estar ocupado ou precisa estar ocupado com outras coisas, não existe muita escolha pro seu cachorro. Acho que muita gente peca nesse momento. Seja por colocar o cachorro no quintal, ou deixar o cachorro sudo pela casa, ou dar melhora de brinquedos pro cachorro. Se você é um cachorro jovem, você quer que ele morda alguma coisa, pra ele se distrair, pra não ficar entediado, põe ele na caixa de transporte, dê alguma coisa pra ele morder lá dentro. Pelo menos você sabe onde ele tá. Ele está sob controle, ele não vai destruir nada, ele não vai fazer chico quando agarrado, ele está no ambiente. Você pode pôr a caixa de transporte no ambiente, como eu tenho aqui, as caixas de transporte no meu escritório, que é onde eu fico bastante tempo trabalhando. Se você tá assistindo ao filme, põe seu cachorro no play. Se você tem um segundo cachorro, se você tem um cachorro mais velho e trouxe um novo cachorro pra casa, você vai ter que fazer isso. E mesmo que você tenha um cachorro só, tá gente? É isso que eu quero dizer que treino é vida, é isso que significa. Então, eu gosto muito da parte de obediência, eu foco bastante, primordialmente na questão da caminhada. Eu gosto muito de colocar o cachorro no lugar certo, porque eu gosto muito de caminhar. É uma atividade que eu quero sempre ter prazer com meus cachorros. Então, eu faço muita questão de deixar isso muito claro pro cachorro. Por isso que eu uso equipamentos certos, eu trabalho só todo dia com meus cachorros. Eu gosto de incluir os meus cachorros na minha vida. Vocês nunca vão me ver fazendo treinos muito mirabolantes aqui no meu canal, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito na adaptação de um cachorro pra vida doméstica urbana. Eu, como muitos de vocês, tenho outras atividades pra fazer. Eu passo bastante tempo nessa parte virtual do meu trabalho. Eu gerencio três, agora com quatro websites pra gerenciar, produzir conteúdo. Então, eu passo bastante tempo escrevendo, gravando vídeo, produzindo conteúdo, mexendo na parte de design do site. Então, isso requer bastante tempo sentado aqui dentro de casa. E nesses momentos, tudo que eu quero que as minhas cachorros façam é deita e relaxe. Então, eu gosto de treinar coisas importantes, que eu acho que o Recall é um treino super importante, que é você poder chamar o seu cachorro de volta. Não que eu seja uma pessoa que transite muito em um lugar onde os cachorros fiquem soltos, mas se eu tiver que fazer, eu quero que meus cachorros saibam disso. Mas, primordialmente, eu quero que meus cachorros sejam o cães de companhia. Eu quero que eles estejam no contexto. Eu moro em apartamento, então eu não tenho muita chance de não ter eles no contexto. E eu gosto disso. Mas eu quero que eles entendam o que eles têm que fazer quando eles estão no contexto comigo. Então, isso é o que eu quero dizer com treino na vida, tá? Então, vamos supor, se você tem um cachorro e você, normalmente, isso acontece bastante quando a pessoa tem um cachorro solto e o cachorro, até um certo ponto, é tranquilo. A pessoa tende a dar essa liberdade muito cedo. Seja abrir a casa toda para o cachorro muito rápido, ou deixar, de repente, o cachorro solto na cozinha e na área de serviço, o que acaba sendo um espaço maior também. Às vezes, você não sabe o que o cachorro está fazendo lá atrás, ou a pessoa está sempre ocupada, não está prestando atenção no que o cachorro está fazendo. Esses pequenos momentos fazem a diferença, tá? Essa coisa de muita gente reclama dos cachorros pularem. Ah, meu cachorro pula muito, meu cachorro é muito bruto, meu cachorro é muito agitado. Tudo isso, gente, é falta de direção, tá? Eu não tenho uma vida onde os meus cachorros andam 10 km por dia, tá? Não tenho. Eu tenho uma esteira em casa, eu faço caminhadas longas durante o dia, de noite meus cachorros fazem uma esteira, e é isso, tá? O resto do dia é treino passivo e coisas simples dentro de casa. Então, eu tenho uma vida muito similar para muitos de vocês. Mas, direção é o ponto-chave dessa equação. É quando você mostra o cachorro o que ele pode fazer. Então, você tem um cachorro hoje, que você acabou dando mais liberdade para ele, deixando ele fazer o que ele queria e nada disso te incomodou, vai te incomodar quando você trouxe o segundo. Porque quando o segundo cachorro chegar, você já tem um cachorro mais antigo na sua casa, que não vê você com olhos de relevância. porque boa parte do dia ele faz o que quer e você não é uma pessoa que está ali para intervir ou para modificar esse comportamento de forma nenhuma, você acaba deixando rolar. Então, com o segundo cachorro, tudo vai ficar diferente. Você vai ter um segundo cachorro, normalmente isso acontece, as pessoas trazem um segundo cachorro para dentro de casa, normalmente com um perfil bem diferente do primeiro. Às vezes você vê comportamentos do seu primeiro cachorro que você não tinha visto antes, o cachorro ficar um pouco mais a risco, ou retraído, ou não querer ir para cima desse cachorro, ou um cachorro mais jovem ficar muito em cima dele, e assim vai. E as pessoas acabam ficando perdidas. E muitas dessas pessoas procuram um adestrador ou um profissional de comportamento canino pensando em, ah, eu quero que as pessoas se deem bem, mas a pessoa não pensa necessariamente que, cara, eu já fiz errado com o cachorro anterior, eu vou ter que mexer no que eu fiz com esse cachorro anterior. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem absorver essa informação de uma maneira positiva. Ah, mas eu não quero que seja assim, eu só quero que eles se deem bem. A maioria das pessoas tem essa expectativa, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para vocês entenderem que isso não é real, tá? Como eu falei no vídeo anterior, os cachorros que são absolutamente tranquilos e não dão trabalho para ninguém, ou dois cachorros que se dão super bem e não precisam de muita intervenção, esses casos são pérolas raríssimas. A maioria dos cachorros não é assim, tá? Então, é muito importante que vocês entendam o papel de vocês nessa equação. Lembrem que o serviço de adastramento, o trabalho de comportamento canino, ele não é para o cachorro, ele é para vocês, tá? O cachorro, ele sempre vai ser um produto do ambiente e um produto da referência humana com a qual ele vive. Então, vocês podem ver cachorros excelentes junto com o treinador e que se transformam completamente quando eles estão fora da presença dessa pessoa ou em um ambiente diferente. Porque o cachorro é um produto do ambiente e da referência humana que vive com ele. Isso é muito importante, tá? Para vocês que trabalham mais tempo fora e têm uma vida mais corrida, avalie se ter cachorro é para vocês, tá? Eu acho que é importante você pensar no tempo que você tem. É muito difícil você ter um cachorro super bem educado, super bem adaptado quando você não está presente. Eu estou dizendo que as pessoas que trabalham o dia inteiro não podem ter cachorro, não. Eu estou dizendo que essas pessoas precisam se esforçar um pouco mais. Um pouco mais antes de ir para o trabalho ou na volta do trabalho ou, de repente, contratar ajuda profissional ou o cachorro numa escola para cães ou ter um profissional que venha trabalhar com esse cachorro todo dia e lembrar que você vai ter que trabalhar com restrição, tá? Talvez a liberdade em excesso seja o maior... A liberdade em excesso cedo demais é um dos maiores males dos cachorros domésticos urbanos. Muita gente desiste dos cachorros muito cedo e eu estava lendo um artigo hoje muito legal que eu até traduzi para pôr no site para vocês falando sobre esse mito da superpopulação de cães e por que a maioria dos cães não comemora o seu primeiro aniversário dentro de uma família. Porque o primeiro ano do cachorro é o ano mais desafiador. Eu diria até que os dois primeiros anos, tá? São anos mais desafiadores. Quando o cachorro é jovem, quando ele vai testar você em tudo, quando ele vai pular nas pessoas, ele vai destruir as coisas, ele vai buscar oportunidades para fazer coisas erradas e as pessoas não têm essa paciência ou tempo, ou energia para se dedicar a esse cachorro e para trabalhar com ele nessa fase crucial da vida do cachorro até ele amadurecer, tá? E essas coisas não passam sozinhas. Não é assim, ah, o cachorro quando fizer três anos vai ficar bonzinho. Não, não é assim, tá? Ele não vai ficar bonzinho sozinho. Se ele ficar praticando tudo errado, ele vai continuar praticando tudo errado. Existem casos de pessoas que mandam mensagens para mim de cães que fazem xingar o garrar durante quatro, cinco anos ou cachorros que destroem a casa durante quatro, cinco anos ou cachorros... Enfim, problemas que se alastram ao longo da vida do cachorro porque a gente nunca foi lá e parou para resolver esse problema. Então, a resolução de problema, ela não é simples. Ela tem três pilares simples, que é reduzir a possibilidade de erro, por isso que eu falo bastante sobre o uso da caixa de transporte, é saber motivar e corrigir. Saber motivar, todo mundo sabe. A maioria das pessoas sabe, ou acham que sabe, né? Porque motivar não é só comida, nem brinquedo, nem carinho. Motivar, muitas vezes, são coisas que o cachorro gosta de fazer. Então, caminhar, muitas vezes, é uma grande motivação para vários cachorros que, infelizmente, não têm essa possibilidade. E correção tem que existir. Então, a maioria das pessoas não sabe como corrigir os cachorros, por isso que eu falo tanto sobre o uso da coro eletrônica, que é uma ferramenta sensacional, altamente transferível para qualquer pessoa, independente da energia que essa pessoa tenha. Então, mas tudo isso requer sua presença. Se a gente fala de restrição de espaço, limitação de espaço e uso da caixa de transporte, quem usa a caixa de transporte participa muito mais da vida do cachorro do que quem não usa. Pense que, quando você usa a caixa de transporte, você tem que ter horário para acordar, horário para tirar o seu cachorro da caixa de manhã, para ele fazer xixi, fazer cocô, tomar água, se alimentar, caminhar, descansar, treinar, fazer seja o que for. Então, ele depende muito mais de você quando você usa a caixa de transporte. Por isso que eu acho que isso é um dos motivos pelos quais muita gente não usa a caixa de transporte, porque as pessoas não querem esse grau de responsabilidade. Elas não querem se preocupar em ter que acordar um certo horário no sábado para liberar o cachorro. Ela quer, de repente, dormir até mais tarde. E se o cachorro estiver solto, não tem problema, ele vai poder ir no banheiro quando ele quer. Porém, ele também vai poder latir para o vizinho, latir para a porta, fazer xixi do meio da sua casa, destruir as coisas. Então, a gente não pode... A gente não pode... Eu tenho um ditado americano que fala você não pode fazer a torta e querer comer também, né? Então, você tem que escolher o seu lado. O que você quer, tá? Você quer um cachorro bem educado, porque quem não quer usar a caixa de transporte, quem não quer trabalhar com restrição, infelizmente, vai ter que aceitar os erros que o cachorro vai cometer. E eu não acho isso justo. Vou ser bem sincera com vocês. Eu não acho justo a gente deixar o cachorro continuar errando, porque a gente não tem essa vontade de participar. É por isso que eu acho que é tão importante para todos vocês que querem ter cachorro, conversem com um profissional antes de tomar essa decisão, tá? De verdade. Porque eu adoro cachorros, eu dediquei os últimos 12 anos da minha vida para eles. Eu sei o quanto eu abri mão. E eu sei o peso dessa decisão. Eu sei o quanto isso impacta a sua vida. E eu sei que isso não é para todo mundo. Eu sei que muita gente não está afim de fazer nada do que eu estou falando aqui. Eu sei que muita gente tem uma vida corrida, trabalha bastante, principalmente na situação que a gente está no Brasil hoje. As pessoas têm que correr atrás da sua grana. Tem gente que faz faculdade à noite, faz curso. Cara, se você está nesse ritmo, espere um pouco, deixe a sua vida dar uma estabilizada para você pensar em ter um cachorro. As pessoas gostam muito de falar sobre o cachorro como filho. Mas, cara, se você vê o cachorro como filho, então trate o seu cachorro como filho de verdade. Quanto você se dedicaria ao seu filho de verdade? Você teria tempo? Ou você deixaria seu filho sozinho em casa inteira? Entendeu? Acho que a gente tem que pensar sobre essas coisas. Porque você está falando de um animal vivo, um ser vivo, que a gente domesticou e trouxe para o nosso mundo. Simplesmente pelas coisas que eles têm para oferecer para a gente. Mas o que a gente tem para oferecer para eles? A vida do cachorro não é complicada, na verdade. Você não tem que complicar as coisas. Ela é trabalhosa. Ela exige gerenciamento. Esse grau de gerenciamento, de motivação, correção, de inclusão, tudo isso exige que você tenha mais atenção na vida que o cachorro tem com você. Que você inclua o cachorro mais na sua vida. Nesse processo de inclusão, o resultado a longo prazo é maravilhoso, mas a gente não pode pular essa ponte. O que vai acontecer, talvez, durante um, dois ou três anos na sua vida, vai exigir muito de você, para que lá na frente você colhe os frutos. Eu vejo isso com muita clareza aqui, em relação a Emma versus a Lúcia e a Kika, que são duas cachorras. A Lúcia e a Kika são cachorras que eu não preciso me preocupar de verdade. Se acontecer de chover o dia inteiro, eu não preciso me preocupar com elas. Eu posso passar o dia inteiro em casa trabalhando, elas não vão me incomodar. Elas não vão pedir para sair, elas não vão fazer xilique, elas não vão ficar latindo. Elas são cachorras tranquilas. Se eu ficar o dia inteiro aqui no escritório, eu não ficar o dia inteiro aqui deitadas comigo. Independente se eu fechar a porta da caixa de transporte, elas vão deitar em qualquer lugar aqui. A Emma já não é assim. Porque a Emma ainda não chegou lá. Ela ainda precisa de mais gerenciamento. Ela ainda precisa mais da minha atenção no sentido disciplinar da coisa. Mas ela vai chegar lá. Ela já está super bem para uma cachorra de 10 meses como ela tem. Mas eu sei o que significa. Por isso que eu trouxe ela para a minha vida. E eu sou uma pessoa que tem um horário flexível. Eu consigo gerenciar o meu horário para acomodar ela. Então eu sei o quanto mudou, dificultou, vamos dizer assim, porque se eu não tivesse pego ela, minha vida seria bem mais fácil com a Kika e com a Lúcia. Mas eu trouxe ela para a minha vida sabendo o que eu trouxe. Sabendo o quanto eu preciso me dedicar. Então eu acho que é importante vocês pensarem sobre isso. Então, o coração desse vídeo é treino é vida, gente. Tudo que você faz com o seu cachorro é treino. Tudo. Independente de ser um exercício específico, de ser tug, de ser largar uma coisa ou outra. Tudo que você está fazendo com o seu cachorro todo dia é uma forma de treinamento. Se você vai para a cozinha cozinhar e você não diz o que o seu cachorro tem que fazer e está zanzando pela cozinha, você está treinando ele para zanzar pela cozinha. Se você não estaciona ele no place, ele pega o pano de chão e sai correndo para a sala, você está treinando ele para pegar o pano de chão e vai correr para a sala. Eu chamo todo mundo para fazer os cursos porque vocês podem vir com seus cachorros. Dá para a gente fazer bastante coisa na prática no curso. Mas é importante vocês mergulharem um pouquinho nesse cenário. Tiago e Renatinha do Bangalô fizeram uma live bem legal antes dele sair de férias. Ele falou uma coisa bem legal que eu concordo. A partir do momento que você tem um cachorro, você é um treinador. Você é um adestrador. Já queira você ou não. Porque a partir desse momento você tem um animal de outra espécie vivendo na sua casa que precisa da sua orientação. Ou você descobre essa linguagem. Ou você vai ter problema. É mais ou menos isso que acontece com todo mundo, tá? Então eu vejo as pessoas passarem pelo mesmo grau de dificuldade todos os dias. Principalmente aqui no meu bairro com os cachorros. Aqui tem milhares de cães aqui no meu bairro. E infelizmente a maioria deles são cães descontrolados, que não tem foco nas pessoas, que não vê os donos como relevantes. E são cachorros que tem muito problema porque as pessoas não conseguem assumir esse papel. Então eu queria muito esclarecer esse ponto pra vocês sobre treino é vida. São as pequenas coisas. Eu não tô falando de treinos mirabolantes e super elaborados. Eu não tô falando de uma coisa que você precisa estudar 10 anos pra aprender. Eu tô falando de bom senso. Pense nas coisas que você quer. No fundo, no fundo, todo mundo quer cães tranquilos dentro de casa. No fundo, no fundo, todo mundo quer um cachorro que saiba sentar e relaxar aqui enquanto você faz um trabalho no computador ou enquanto você assiste um filme ou quando você cozinha ou quando você recebe uma visita. Mas as pessoas não conseguem entender como chegar até lá. E você não vai chegar até lá só fazendo as vontades do seu cachorro. Você não vai chegar até lá deixando o seu cachorro fazer o que ele quiser. Você não vai chegar até lá não intervindo ou não direcionando, tá? Pra vocês que trouxeram o segundo cachorro pra casa agora, pensem direitinho em tudo que eu falei. Provavelmente muitos de vocês, tá? Eu vejo isso na maioria das vezes dos atendimentos que eu faço. As pessoas que têm um segundo cachorro acabam vendo o segundo cachorro como um problema. Seja porque ele é filhote, ele é agitado demais e faz tudo errado ainda ou seja porque ele é um cachorro adulto que de repente tem outras questões. Mas na realidade não é bem assim. Na realidade, os problemas surgem, ficam mais aparentes porque a gente não presta atenção no que a gente fez com o cachorro anterior. Isso é super comum em famílias que tem um cachorro só. Principalmente depois de muitos anos. Às vezes a pessoa não pensa em todas essas restrições. Acho que nada disso é necessário. Mas várias coisas vêm à tona em relação ao comportamento do cachorro anterior. É isso que eu quero que vocês pensem, tá? Então, muita gente fala assim Ah, eu trouxe um cachorro novo pra casa. Minha cachorra mais velha tá arrasando pra ele. Minha cachorra tá depressiva. Minha cachorra tá se escondendo. Minha cachorra tá, sei lá, fazendo milhares de coisas. Começou a fazer estilo engarrado. Então, não quer comer e assim vai. Tudo isso são sintomas de um cachorro que tomou as decisões sozinho durante muito tempo. E agora tá se vendo de frente com outro animal da mesma espécie que vai desafiar toda aquela suposta estabilidade que tava ali dentro dos termos dele, tá? Então, quando você tem um cachorro que responde super bem a você existe uma diferença grande. O grau de intervenção que você tem é muito maior. Então, eu tenho um exemplo muito legal aqui. Eu falo bastante aqui que a minha cachorra que tem uma resposta de assim, melhor do que todos os cachorros que eu já tive no sentido verbal da coisa de treinamento. Qualquer coisa que você ensinar pra ela ela aprende muito rápido. Então, ela é uma cachorra que se ela estiver numa situação que ela tá interagindo com a Emma é simples. Você verbalmente fala pra ela parar e ela para na hora. Mas isso não se constrói da noite pro dia. E pra mim não é tão difícil trazer um novo cachorro pra minha casa porque elas sabem absolutamente respeitar o espaço de outros cachorros e verbalmente se eu falar chega, chega. Então, isso é por quê? Porque eu crio uma relação muito forte com cada um dos meus cachorros individualmente. eu sempre vou ter que ser o elemento mais importante dessa equação. No momento que eu deixar qualquer uma das outras cachorras serem mais importantes do que eu no momento que eu abrir mão da minha tomada de decisão deixar elas começarem a fazer tudo sozinhas eu perco esse valor. E esse valor pra quem vive com cachorros é fatal. No momento que você perde esse valor que o seu cachorro não tem você mas com esse elemento número um aí sim você vai começar a ter dificuldade pra corrigir ou alterar ou trabalhar modificação como você queira chamar ou até adaptar um segundo cachorro na sua vida. Então, pensem direitinho sobre isso. Tem milhares de nuances pra gente poder falar bastante sobre essa questão do treino na vida mas eu acho que é uma coisa que cada caso tem coisas particulares mas existem coisas que são padrão o Josh do Julius Keenan ele fala uma coisa muito legal que é você criar um dia padrão pro seu cachorro eu gosto muito dessa frase que é o criar um dia padrão pro seu cachorro você minimiza a possibilidade de erro na live que eu fiz ontem de noite eu falei sobre essa questão a gente tava conversando sobre a coisa de ansiedade de pessoas o que o mesmo se aplica pra pessoas ansiosas ou pessoas que estão emocionalmente frágeis ou pra qualquer pessoa se você for parar pra pensar se você pensar que ansiedade agitação antecipação tudo surge da incerteza quando você elimina as incertezas você de cara elimina o estresse então pensem nisso no comportamento do seu cachorro o cachorro vai cometer quando você cria um dia padrão mais ou menos como eu expliquei pra vocês o que eu faço com as meninas aqui a chance do cachorro é muito pequena e o cachorro começa a antecipar o que? o que ele sabe que vem depois então a Emma sabe que depois que ela acordar a gente vai caminhar ela sabe que depois da caminhada ela vai tomar água e descansar ela sabe disso já porque não tem outra alternativa é isso que vai acontecer todo dia quando isso começa a se tornar um padrão sua vida fica mais fácil a vida do seu cachorro fica mais fácil e assim vai mas requer a vontade de participar requer esse grau de energia que muitas vezes a gente não tem tá? mas é isso pessoal essa era a minha mensagem de hoje eu espero que isso ajude vocês se vocês tiverem dúvida sobre como pôr essas coisas em prática ou se vocês quiserem falar de situações específicas dos cães de vocês fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês tá? um beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau